O Senhor é o único Deus Este capítulo apresenta três verdades essenciais para a nossa vida. Número um, o Senhor é o único Deus. Verso 6 a 8 nós lemos, Assim diz o Senhor rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Vós sois as minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Número dois, a loucura de idolatria. Os ídolos não são capazes de ajudar, de salvar, de proteger. Tolos são aqueles que confiam em ídolos, seja em forma de imagens ou em forma de pessoas em que se coloca excessiva confiança. Número três, promessa de salvação e livramento. Deus nunca se esquece de nós e, por isso, perdoa os nossos pecados quando os confessamos em sinceridade. E, acima de tudo, Ele nos salva. O Deus verdadeiro não quer concorrência, não por ser egoísta, mas por ser o único que pode e que quer nos salvar. Um grande abraço e que Deus abençoe você hoje. Deus abençoe você hoje. Amém.